O Amazonas é o grande campeão brasileiro da Série C 2023, grande jogo do time amazonense, o time que nunca perdeu uma final na sua história e conquista o seu primeiro título nacional com só 4 anos de vida, cara. Até onde esse Amazonas vai chegar, né? Vamos ver tudo sobre esse jogo final agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual você, Série C acabando, mas é óbvio que a Série B continua, a Série A continua, amanhã, ano que vem tem mais Série C, tem mais Série B, tem mais Série A e o torcedorismo tá só começando, cara. Se você tá conhecendo o canal agora, saiba que aqui a gente cobre todo o futebol brasileiro, todos os times têm a sua vez, todo mundo tem a mesma importância, nada de ficar só falando de um time ou de outro, todo mundo aqui tem importância, então se você ama futebol, quer saber tudo sobre o seu time, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida e vamos ver como é que foi esse título absurdo da onça pintada na Série C. É, rapaziada, Série C 2023 acabou e acabou com um campeão inédito, não só inédito na Série C, como um campeão brasileiro inédito, né? É o primeiro título nacional do Amazonas Clube que foi criado lá em 2019, já conquista o seu primeiro título nacional, é o segundo título na temporada, né? O Amazonas foi campeão amazonense do estadual lá no início do ano, né? E agora venceu essa final num jogaço fora de casa contra o Brusque, outro grande time nessa Série C e foi fora de casa, como eu já falei, lá em Brusque. Uma virada impressionante do Amazonas que, cara, que raça esse time demonstrou desde que o Luizinho chegou no Amazonas, o Amazonas não perdeu mais, foram cinco vitórias, um empate, né? Um empate foi no jogo de ida da final e o Amazonas conquistou esse título muito merecido. Parabéns a você, torcedor do Amazonas, torcedor da onça pintada, vocês merecem demais esse título que vai ser o primeiro de provavelmente muitos outros títulos que virão pela história do Amazonas, que é um clube que já começou num caminho vitorioso, né? Mas vamos falar um pouco sobre o jogo, que o jogo foi um grande jogo, essa final, galera. Encerrou com chave de ouro a Série C, foi um grande jogo. Nenhum dos dois times chegou ali, iniciou a partida na retranca, né? Só pra esperar o adversário, não. Foi trocação total, primeiro tempo. O Brusque conseguiu sair na frente ali no início da partida, né? Foi um gol de pênalti, o Dentinho tentou cruzar, acho que eu tô cruzado, na verdade, né? Acabou batendo no braço do lateral direito, o Patrick do Amazonas estava um pouco aberto. Ele mesmo nem reclamou tanto, né? A Edna Alves, que era a árbitra do jogo, marcou o pênalti e o VAR confirmou. E o Guilherme Queiroz fez o seu décimo gol nessa Série C, artilheiro do quadricolor na competição. Meteu muito gol mesmo. E aí, abriu o placar pro quadricolor, a torcida do Brusque ficou ensandecida, cantou muito, né? O estádio estava lotado. Tanto o lado da torcida do Amazonas, quanto o resto do estádio, todos os ingressos foram vendidos. Então, foi um grande jogo também por parte da torcida. E, galera, esse foi o primeiro gol da final da Série C, né? Porque o primeiro jogo tinha sido 0x0 lá em Manaus, né? E aí, depois que tomou esse gol, cara, o Amazonas aí foi pra cima de vez. Teve chances de empatar o jogo, só que deixou ali a defesa não tão bem guarnecida, né? E aí, o Brusque foi no contra-ataque também, algumas chances de ampliar o marcador. Foi muito bom o primeiro tempo, né? Uma trocação franca, né? Mas, aos 44, o Rafael Tavares, o camisa 10 da onça pintada, fez uma grande jogada ali pelo meio, né? Foi pela meia-direita ali. Ele achou o Igor Bolt na área, que aí deu um passe lindo, açucarado, pro Diego Torres chegar fuzilando no cantinho do goleiro rasteiro ali, canto direito do goleiro. Não tinha como pegar um tirambaço e um golaço coletivo da onça, cara. Um belo gol mesmo ali. Foi uma criação de jogada muito bonita. E que falta que o Rafael Tavares fez no primeiro jogo, né? Esse camisa 10 realmente faz o meio de campo do Amazonas funcionar. E ele fez, de novo, foi decisivo nesse gol, foi decisivo nessa final, né? E assim acabou o primeiro tempo. Empatado, um pro Brusque, um pro Amazonas. No intervalo, os dois técnicos ali conversaram bastante com os seus times. E o jogo voltou um pouco mais truncado, tá? Não voltou aquela trocação franca que nós tivemos no primeiro tempo. Mas os dois times continuaram tentando, tá? Só que aí o jogo ficou um pouco mais pegado ali no meio de campo. Mas aos 11 minutos, o Patrick, né? O lateral que tinha cometido o pênalti no primeiro tempo. Se redimiu. Fez uma bela jogada pela direita. Cruzou na cabeça do Ítalo, que deu uma casquinha ali. Desviou. E a bola caiu no pé de quem? Só podia ser gol dele, né, cara? Caiu no pé do Sassá, de frente pro gol. Uma frieza absurda. Sassá sempre muito decisivo. Empurrou a bola pro gol ali. Ele tropeçando, a bola entrou devagarinho. E foi gol do Amazonas. Caixa virada no placar. 18º gol do grande artilheiro, craque e campeão dessa Série C. O Sassá realmente acabou com a Série C, né? 18 gols marcados. É uma marca impressionante, né? Só na Série C. E foi a primeira chance do Sassá nesse jogo, né? E é a primeira e única, praticamente. E ele recebeu e não perdoou. É por isso que ele faz tanta diferença nesse time do Amazonas, né? As chances que ele tem, geralmente, ele põe pro gol. Teve uma taxa de conversão absurda nessa Série C, né? Muitas chances, poucas chances que ele teve. E a maioria ele converteu. Depois o Brusque não tinha outra coisa senão ir pra cima. O Amazonas, né? O Luizinho até acho que errou um pouco na estratégia. O Amazonas poderia ter matado esse jogo no contra-ataque, mas ele tirou todos os atacantes em determinado momento do jogo. Então o Amazonas ficou só se defendendo. Aos 18 minutos teve ali uma chance... O Brusque teve uma chance que, cara, foi uma defesa absurda do Edson Mardin. Cara, foi um foguete, um canhão que o jogador do Brusque lançou pra cima do gol e ele pegou assim, cara, num reflexo absurdo. Foi na esquerda dele, no canto esquerdo dele e ele pegou. Dali em diante, galera, foi o Brusque tentando alçar a bola na área, o Amazonas inteiro dentro da área. O goleiro do Brusque foi pra dentro da área no final do jogo. Tentou de tudo. A Edna também, uma confusão danada. No final do jogo, a torcida do Brusque acendeu vários sinalizadores. Jogo paralisado. Enfim, não teve mais jogo dali em diante. O Amazonas fez tudo pra picotar. E, cara, não tiro esse direito do Amazonas, que ele queria que o jogo acabasse mesmo. Tava com o título na mão. A Edna foi dando, foi dando, foi dando nos acréscimos. Até acho que ela foi justa nos acréscimos. E acabou a partida quando tinha que ser encerrada. E ela apitou o final da Série C 2023 pra festa de milhares de amazonenses que estão muito empolgados com esse clube do Amazonas que, cara, tá parecendo um foguete, né? Desde que ele foi criado, ele só foi subindo, subindo, subindo de divisão e agora sobe na Série C pra Série B do ano que vem e sobe como o campeão. Uma moral danada. O Amazonas foi muito bem, né? Na primeira fase da Série C. Foi líder durante muito tempo. Todo mundo achava que o Brusque já tava até com a vaga garantida em determinado momento que ele aplicou ali 5, 6 vitórias seguidas, se não me engano. Tava realmente com o nível de futebol acima. Depois o Amazonas acabou caindo. Confirmou a vaga no G8. Começou muito mal o quadrangular e a diretoria agiu rápido. Trocou de técnico. Trouxe o Luizinho que, cara, consertou completamente esse time do Amazonas que embalou 5 vitórias em 6 jogos. Foi o campeão da Série C, né? Saiu lá de ter 0 ponto na segunda rodada do quadrangular pra fechar na liderança com 12, né? Desbancou o Paysandu, que era o favorito pra chegar na final. Chegou na final e desbancou também o favorito nessa final, que era o Brusque, né? O time que decidiria dentro de casa, que também fez uma excelente Série B desde a primeira... Série C, desde a primeira fase. E, cara, título merecidíssimo. Um clube organizado. Um clube que, desde a sua origem, tem como foco chegar na Série A do Brasileirão. O Amazonas não vai parar por aqui. E é um clube que vai se organizar muito. Já tá se organizando pra temporada 2024. E, cara, eu não acho que seja um clube que vai chegar como favorito pra conquistar o acesso da Série B. Mas, se derem mole, cara, um clube organizado jogando a Série B, se trouxer jogadores experientes que sabem jogar a Série B, né? Que tem experiência. Que, como eu já falei aqui no canal, vou deixar aqui no card pra você ver depois. Eu analiso como esses clubes que subiram da Série C pra Série B vão disputar essa Série B do ano que vem, né? Então, eu falo lá com mais detalhes, mas, resumindo, o Amazonas tem que trazer pessoas que sabem como disputar a Série B, que é um campeonato completamente diferente da Série C. Mas, hoje, é dia de alegria. É dia de parabenizar o torcedor do Amazonas. A Onça Pintada é a grande campeã brasileira da Série C. É o segundo campeão brasileiro desse ano. Já, né? Na Série D foi o Ferroviário, lá do Ceará. Agora, o Amazonas na Série C. Teremos ainda o campeão da Série B, o campeão da Série A. Os campeonatos brasileiros vão continuar. E, óbvio, que aqui no canal a gente vai continuar falando sobre tudo, meu irmão. Tudo de campeonato brasileiro. Então, se você ama futebol, você se inscreve aqui no canal, cara. Você chegou no canal certo pra quem ama futebol. Deixa o seu like aqui. Se você é torcedor do Amazonas, cara, parabéns de novo. Um campeonato brasileiro, um título brasileiro tem que ser muito comemorado. Aposto que Manaus deve estar em festa nesse momento. Parabéns, meu irmão. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.